A pergunta dessa noite foi, mãe, que tamanho é Deus? Neste DVD nós queremos cantar a grandeza de Deus Não tem como descrever Ele é maior que tudo Ele é maior que os teus problemas Quem sabe nesta noite há um problema na tua vida Tão grande pra você E ele é grande mesmo, porque você é um ser humano, você é limitado É grande mesmo Que você não enxerga mais nada à sua frente, só enxerga o problema Eu quero te dizer Que o Deus que está aqui nesta noite é maior que os teus problemas É maior que a enfermidade do teu filho É maior que o problema que você está enfrentando no teu trabalho Seja lá qual for a situação Ele é maior Ele é grande Aplauda a esse Deus que é grande Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Por gerações Por gerações ele é O tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam um linho Filho, espírito e pai Cordeiro e leão Cordeiro e leão Cordeiro e leão Eu cantarei Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Sobretudo o nome é o céu Tu és digno do louvor Eu cantarei Quão grande é o meu Deus É o meu Deus Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Cantarei quão grande é o meu Deus Todos são de ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de fé Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de fé Quão grande é o meu Deus Ele é grande, ele é grande, ele é grande Ele é maior que tudo Ele é maior que os meus problemas Que os meus problemas Ele é maior Ele é grande, ele é maior que a enfermidade Maior que a solidão Maior que a escuridão Ele é maior Ele é, ele é tão grande Ele é Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver E todos vão te ver E todos vão te ver Quão grande ele é Quão grande é o meu Deus Amém 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 Então minha alma Canta a Ti, Senhor Amém 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 Então minha alma Canta a Ti, Senhor Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Amém 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 Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são Te ver Quão grande é o meu Deus Aleluia Quão grande é o Senhor É o Senhor quem nós temos a vitória Que nos ajuda Que nos ajuda com outro inimigo Por isso diante Dele Por isso diante Dele nos constramos Aleluia Aleluia Quão grande é o meu Deus 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 Aleluia Quão grande é o meu Deus 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 Aleluia Aleluia Senhor Aleluia 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 Levante as suas mãos e glorifique a Ele Declaro que é grande, glória e grande Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Vamos gritar Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Oh, 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 oh Tão grande é o meu Deus Cantarei quanto grande é o meu Deus Todos vão viver Quão grande é o meu Deus Quão grande Ele é Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Quão grande é o meu Deus Todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Vamos aplaudir este homem de Deus Este presente de Deus pra nós Aleluia Deus abençoe, querido Deus abençoe, querido Glória a Deus Aleluia Aplausos 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 Aplausos